Trabalho cobra sua eficiência Capitalismo, produtividade Amigos cobram a sua presença O seu amor cobra com qualidade Sociedade cobra cidadania A faculdade sua dedicação Os filhos querem mudar a brincadeira Toda família quer a sua atenção Eu quero férias Férias de mim Muda o tempo, hoje eu não tô afim Pois é Pessoas cobram a sua simpatia Telemarketing pede sua calma A natureza cobra a ecologia Religião, cuidado com sua alma Mercado quer que você se atualize Conversas querem você interessante Você se cobra tudo isso em dobro E das cobranças é mais expressante Eu quero férias Férias de mim Me dá o tempo, hoje eu não tô afim Não, 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 não Porque eu quero férias Férias de mim Só me dá o tempo, hoje eu não tô afim Férias de mim 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 Sim, sim, sim